Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ligação de alto-falantes. Uma das formas mais comuns de se associar a alto-falantes ou ligar a alto-falantes é em paralelo. Então bora comigo para o vídeo para vocês conferirem como é essa tal ligação. Bom pessoal, já estou aqui com dois alto-falantes e eu escolhi o MH380 e não foi por acaso. Por que eu escolhi o MH380? Primeiro, é um alto-falante de 8 polegadas, então ficou mais fácil da gente enquadrar aqui no cenário. E outra, ele tem bornes de engate rápido que vai facilitar as ligações aqui para eu mostrar para vocês como funciona essa tal de ligação em paralelo. Temos aqui o borne positivo e o borne negativo nos dois alto-falantes. Para quem não conhece, o MH380 é um alto-falante de 8 polegadas desenvolvido para reproduzir desde os médios graves até os médios agudos. É um alto-falante incrível, ele proporciona muita naturalidade e alta fidelidade dentro da sua faixa de resposta. Mas esse não é o nosso assunto de hoje, eu vou virar aqui o alto-falante para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu vou conectar os fios aqui nos bornes do alto-falante até para a gente poder ver melhor. Eu peguei aqui fios de cores diferentes, vou usar o vermelho como positivo e o preto como negativo. Então vou conectar aqui primeiro nesse alto-falante. Negativo no negativo, positivo no positivo. E aqui da mesma forma, negativo no negativo, positivo no positivo. Agora está mais fácil de visualizar, né? E como funciona essa tal ligação em paralelo que você está falando aí, Leandro? É o seguinte, vou pegar os dois positivos e vou juntar aqui, pronto, juntei. Agora eu vou pegar os dois negativos, um de cada alto-falante e vou juntar aqui. Está feita a tal ligação em paralelo. Agora basicamente eu tenho um negativo e um positivo comum para os dois alto-falantes. E como que acontece a questão da impedância? Como fica a questão da impedância? Aqui eu tenho dois alto-falantes de 8 ohms. Quando eu ligo em paralelo, a impedância cai. E como que eu vou saber qual que é a impedância resultante dessa ligação em paralelo aqui? Vou pegar a impedância, que é 8 ohms, e vou dividir por dois, que é a quantidade de alto-falantes. Então 8 dividido por dois é igual a 4. 4 ohms é a impedância que eu tenho aqui na associação em paralelo. Se você tiver mais de dois alto-falantes, tiver 3, 4, 6, 8, quantos forem ligados em paralelo? E independente da impedância que for, pode ser 4 ohms, 8 ohms, é a mesma coisa. Você vai pegar a impedância e vai dividir pela quantidade. Por exemplo, tenho lá 4 alto-falantes de 4 ohms. 4 dividido por 4 é igual a 1, então a impedância resultante vai ser 1. É bem fácil, acho que vocês já entenderam como funciona. E para mim escolher o amplificador é mais fácil ainda. Eu sei a impedância resultante, que é 4 ohms, então eu preciso de um amplificador com impedância mínima, 4 ohms para fazer a ligação. E eu sei também qual é a potência que cada alto-falante suporta. Aqui no caso, são 380 watts RMS cada. Então juntos, esses alto-falantes suportam de 760 a 1.520 watts em programa musical. Qual é o amplificador que eu posso utilizar aqui então? Um amplificador que forneça de 760 a 1.520 watts e que tem a impedância mínima 4 ohms. A sugestão para esses dois alto-falantes aqui é utilizar esse amplificador aqui, o MD-1200.1 na versão de 4 ohms. Ele vai casar a impedância, porque nós sabemos que a impedância resultante aqui é 4 ohms. E a potência está dentro da margem que a gente precisa e tem uma sobra, que vai ajudar muito no resultado. Bom pessoal, eu tentei explicar de uma forma bem simples como é a ligação em paralelo. Mas se ficou qualquer dúvida, ou se você quer ver mais vídeos como esse, já deixa aqui nos comentários. E é claro, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo aqui, já aproveita para deixar aquela curtida. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho